Fala, galera do YouTube! Sou o professor Romildo Gabriel e esse é o canal Matemática Sobre Medida. Seja bem-vindo ao nosso canal! Se você não é inscrito ainda, se inscreve e compartilhe esse vídeo ao longo com seus amigos. Operação entre frações decimais é o que você vai ver a partir de agora. Vem comigo! Efetue as operações entre as frações decimais. Temos aqui na letra A vinte e cinco centésimos mais dois décimos mais quinze milésimos. Na letra B temos aqui dois mais sete décimos menos três centésimos. Você pode fazer isso aqui de duas maneiras. Eu vou fazer só de uma. Mas a primeira maneira você poderia fazer o seguinte. Tirar o MMC dos denominadores. E a segunda maneira, que é o método que eu escolhi, é transformar cada fração em um número decimal. Divisão por dez, por cem e por mil. Nem precisamos armar a continha aqui, porque toda fração é divisão. Temos vinte e cinco dividido por cem. Dois dividido por dez e quinze dividido por mil. Basta você deslocar a vírgula da direita para a esquerda, de acordo com a quantidade de zeros que compõem o número do denominador. No caso aqui, são dois zeros. Eu vou deslocar a minha vírgula duas casas decimais da direita para a esquerda. Vinte e cinco. A vírgula está aqui. Ele é um número inteiro. Quando eu deslocar duas casas decimais da direita para a esquerda, uma, duas, a vírgula vai ficar aqui. Como ela não pode ficar aqui sozinha, vem aqui o zero. Portanto, vinte e cinco centésimos é a mesma coisa que zero vírgula vinte e cinco. Mais dois décimos. Agora eu só tenho que deslocar uma casa decimal da direita para a esquerda. Se dois é um número inteiro, a vírgula está aqui. Ela vem para cá, um zero. Não é isso? Uma casa decimal. Dois décimos é a mesma coisa que zero vírgula dois. Mais quinze milésimos. Agora eu tenho que deslocar três casas decimais da direita para a esquerda. O número quinze está aqui. Se a vírgula está aqui, vou deslocar uma, duas, não é isso? Três, zero vírgula zero quinze. É a mesma coisa que quinze dividido por mil, né? Quinze milésimos. Ok? Uma vez feito isso, agora você vai somar. Se você for bom de conta, né? Você já pode fazer isso aqui mentalmente. Caso contrário, você arma uma pontinha. Vamos fazer a pontinha aqui? Vamos lá? Vou fazer de vermelho aqui. Zero vírgula vinte e cinco. Olha só. Somados com zero vírgula dois, não é isso? Vírgula abaixo de vírgula. Mais zero vírgula zero quinze. É isso? Passar um traço aqui e vamos somar. Vamos somar isso aqui. Vamos completar os números de casas decimais com zero. Um zero aqui, ó. Um zero aqui e um outro zero aqui, ó. Certo? Agora ficou bonitinha a pontinha, né? Aqui vai dar cinco. Aqui vai dar seis. Aqui dá quatro. A vírgula segue, né? A vírgula abaixo de vírgula e aqui dá zero. Portanto, quando você somar vinte e cinco centésimos mais dois décimos mais quinze milésimos, vai encontrar exatamente zero vírgula quatrocentos e sessenta e cinco. Quando você fizer através do MMC, você vai encontrar o número quatrocentos e sessenta e cinco dividido por mil. Aí você vai deslocá-lo numa casa, duas casas, três casas, né? Na hora da divisão. E vai encontrar o zero vírgula quatrocentos e sessenta e cinco milésimos. Ok? Agora, na segunda opção aqui, ou seja, na letra B, a mesma coisa, o mesmo procedimento que eu irei utilizar. Vou manter o dois aqui. Sete, não é isso? Mais sete, ó. Sete. Só vou deslocar uma casa decimal, ó. O zero vai ficar aqui a zero vírgula sete. Sete décimos é a mesma coisa que zero vírgula sete. Menos três centésimos. Agora, terei que deslocar, ó, duas casas decimais. Se a vírgula tá aqui, quando não aparece vírgula, né, no número, que compõe o numerador, você começa a contar pelos lados de fora. Duas casas. Uma, duas. Olha a vírgula onde vem. Três centésimos é a mesma coisa que zero vírgula zero e três. Agora, você vai somar, ó. Então, zero vírgula sete mais dois, aqui dá dois vírgula sete. Menos, né, vamos fazer em duas etapas, ó. Menos zero vírgula zero três. Armando a continha aqui, ó. Tá? Dois vírgula sete menos zero vírgula zero três. Vamos completar aqui, ó. Com zero, né, o número de casas decimais. Esse sete aqui, ó, empresta, né, isso, ó. Fica com seis, empresta um aqui. Fiquei com dez agora. De dez eu tiro três, fico com sete. Isso? Agora, de seis eu tiro zero, fico com seis vírgula, abaixo de vírgula. E de dois eu tiro zero, né, fico com dois, né, isso, ó. Zero não tem valor. Portanto, o resultado dessa operação aqui, ó, de dois mais sete décimos menos três centésimos é a mesma coisa que dois vírgula sessenta e sete, né. Essa é a resposta dessa soma com essa subtração aqui. Dois vírgula sessenta e sete. Tá aí, meus amigos. Essa foi mais uma videoaula com o professor Romino e o Gabriel. Espero que você tenha entendido. Tchau, tchau. E até o próximo, se Deus quiser.